vai comprar uma memória nova para o seu computador vai fazer um upgrade no seu computador e precisa ver qual é a freqüência da memória atual que você tem fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você como verificar a freqüência e da sua memória atual tá bom às vezes você tem dois slots de memória e o recomendado é você colocar a segunda memória no caso da mesma freqüência que a primeira tá bom então pra isso você tem que saber qual é a freqüência da memória um que você já tem na sua máquina para a memória 2 ter a mesma freqüência tá bom você comprar adquirindo a mesma freqüência não vamos lá sem enrolação para o vídeo você vai apertar no seu teclado a tecla windows r tá bom ou vai vir no seu iniciar e digitar executar você vai cair nessa telinha aqui embaixo basta você digitar cmd e aperte entre aqui você abre o pronto de comando basta você clicar com o botão direito e colar lembrando que esse comando aqui eu vou deixar na descrição do vídeo basta você copiar e colar aqui no seu pronto de comando tá copiado e colado aqui basta apertar enter e pronto como vocês podem ver aqui em speed 1600 tá bom se você vir aqui no google digitar pesquisar por memória ram 1600 megahertz você já vai encontrar a memória que você precisa tá bom então esse foi o vídeo de hoje é um vídeo muito objetivo e rápido aí pra você eu espero muito que tenha te ajudado se te ajudou não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhe o vídeo aqui para o máximo de pessoas que você puder pra tá ajudando aqui o canal tá bom não se esqueça de se inscrever aqui no canal ative o sininho de notificação e qualquer dúvida comenta aí embaixo que eu vou tentar te ajudar tá bom então fico por aqui volto na próxima oportunidade grande forte abraço meu pra você até a próxima falou fui e aí 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 e aí